Oi crianças, bora lá? Partiu parte 2 dos acabados, tá? Então vamos continuar porque não deu pra fazer num vídeo só, ok? Então vamos lá. Terminou esse Lumina, ó, Lumina Shampoo Matizador, esse aqui é do meu marido, ele sempre usa, tá? Da Natura, da linha Lumina, muito bom, né gente? Essa linha Lumina da Natura é fantástica, eu tô sempre comprando, tá gente? Meu filho usou esse aqui que é o Naturals, é suavidade e força de alói macadamia, ó, ele tem 750ml de shampoo, tá gente? Ele é grande, é enorme e eu usei duas ou três vezes, eu gostei bastante do resultado do meu cabelo, é um shampoo muito bom porque ele é shampoo e condicionador junto, tá? E ele usou e gostou bastante, tá gente? Então quando eu ver na revista, eu vou comprar novamente sim, tá? Muito bom. Terminou esse Johnson Cabelos Claros, esse aqui quem usou foi minha mãe, tá gente? Esse aqui é o Johnson's Camomila Natural, ela tem os cabelos grisalho, né? E ela não gosta de usar esse daqui, né? Então ela só usa assim, é shampoo de cabelo de nenê, tá? De criança, tá? Então terminou, compro de novo pra ela sim, tá gente? Terminou, sempre eu mostro pra vocês, né? Esse aqui, esse aqui, ele é o de antibac de linhaça, ó, Protex, aquele que vem com aquele biquinho pra colocar nos dispensers no banheiro, né? Então eu tô sempre comprando, esse aqui tem 900ml, ó, quase um litro, né gente? Sempre tem aí, eu mostro pra vocês, tô sempre comprando de novo, né? Terminou o Triex, tá perdido aqui, mais um, tá gente? Eita! E terminou esse que é da marca Brisa, que eu gostei também bastante, tá gente? Ó, marca Brisa, tanto o Triex, ó, como essa marca Brisa, eu gosto, tá gente? Meu marido odeia essas pedras aqui, mas eu gosto e deixa o banheiro sempre cheiroso, bem legal, né gente? Eu gosto, tá? Isso é uma coisa minha, eu gosto, tá? Terminou esse sabonete líquido flor de cerejeira, esse aqui tem 440ml, ó, é flor de cerejeira, muito cheiroso, tá gente? Muito bom, compro de novo sim, com certeza. Terminou esse seda, um minuto, é super condicionador, uma máscara em um minuto, né gente? Meu cabelo fica muito bonito quando eu uso, eu usei até o final, tá gente? Ó, até o finalzinho, ok? Compro de novo sim, mas eu tô com bastante agora, eu não vou comprar por hora, porque eu tô usando mais dois, que o que eu tô usando agora, ele é da, se não me engano, eu acho que ele é da Palmolive, tá gente? Se não me engano, tá? Mas quando terminar eu venho mostrar nos acabados. Terminou esse aqui, que já ficou meio velhinho, que é um álcool, álcool sept pro gel 70, né gente? Álcool, que a gente precisa de mais. Gente, esse aqui, ele, ele veio, mas a válvula veio com defeito, tá gente? Então, eu tirei daqui, passei por um outro vidrinho e tirei o selinho, que esse aqui, eu acho que ele é o Harry Flowers, alguma coisa, tá? Aqueles novos da Avon que saiu, ó, que é igual ao perfume, saiu o desodorante, assim, colônia desodorante, né gente? Então, esse aqui é o Harry Flowers, eu acho que eu não me lembro qual é, o roxinho, tá gente? Mas eu tirei o rótulo pra grudar no outro frasco, porque como o frasco veio, eu sou bem, eu tenho essa coisa, sempre sou presenteada com esses borrifadores que não funcionam. Então, ele não terminou, eu tirei daqui e passei pra outro, tá gente? Não tinha como eu usar, tá? Então, ó, mais um Triex terminado. Tem muitos, gente, muitos mesmo. Ai, 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 terminou o IGGEL álcool. Gente, eu tô louca pra saber se tivesse caixa com, sei lá, que viesse 40, 20, o que fosse assim, desses sachezinhos assim de álcool, eu ia comprar, porque eu apaixonei nele, gostei muito. Então, você já corta aqui, já usa na medida certa, põe na bolsa, ó, não faz volume. Achei muito legal, gostei bastante de usar. Terminou, gente, até eu usei hoje essa máscara aqui e terminei com ela, ela durou horrores. Por mais que tenha 130 gramas, ela dura muito, ela tem um cheiro incrível, quem já usou sabe que eu tô falando. Nossa, gente, que cheiro maravilhoso, ó, acabou tudo. E eu uso mesmo, né, gente, agora essas máscaras menores, então tá me dando, assim, mais ânimo de estar usando, tá? Então, terminou, essa aqui é da Cap Hair, da Abelha Rainha. Abelha Rainha, produtos maravilhosos, eu sou apaixonada, gente, na marca. Então, agora, terminou esse Honduras sem perfume, esse aqui que eu usou foi meu marido, ele só usa sem perfume. Gosta, eu tô sempre recomprando de várias marcas, sendo sem perfume, tá tudo certo, tá, gente? Terminou mais um desse aqui, que é o Calming, né, do vermelhinho, tá, terminou. Tô sempre recomprando, né, gente? Meninas, esse aqui, ele era da, ele era o Prelude, que ele era um óleo de banho esfoliante da Eudora, tá, gente? Ó, aí eu até misturei com o creme, ó, ficou um pouquinho aqui e meu marido que tava usando. Eu terminei com ele, ele é assim, cheiro de mel com açúcar, sabe açúcar cristal? Aí você mistura o mel, era isso que eu via nesse produto, tá, gente? Da Eudora, eu tenho o perfume, o perfume saiu de linha, quem tem o Prelude aí sabe o que eu tô falando, ele é mel puro, uma delícia, o perfume é maravilhoso e eu terminei com o esfoliante, tá, gente? Gente, eu terminei com esse Tio Nacho shampoo anti-queda, fortalecedor. Compro de novo sim, tá, gente? Tô sempre comprando, embora no meu cabelo gostou bastante do de babosa, tá, gente? Aquele que tem a babosa aqui na frente. Eu prefiro mais, esse é de cabelo pra cabelo, né, gente? Tem gente que dá certo, tem gente que não dá, mas pra mim o de babosa foi maravilhoso, tá? E esse também, tô sempre comprando o Tio Nacho, gosto bastante da marca. Terminou, esse aqui eu tirei pra tomar banho, lavar o rosto, serviu como sabonete íntimo, ele serve pra tudo, tá, gente? Tanto pra rosto, sabonete íntimo, como pra corpo, maravilhoso, que ele é o sabonete de glicerina, esse aqui foi de erva doce. Eu usei tudo, olha, ele é verdinho assim, tem um pouquinho aqui no final. Ele é verdinho, tá, gente? Muito bom, muito cheirosinho, não é aquele cheiro de erva doce forte, não, tá, gente? Ele é bem suave, bem gostoso e um sabonete incrível, marca boa. Terminou, vamos falar agora de colágeno hidrolisado. Terminei meu colágeno, tava usando esse aqui, né, que ele é um colágeno, ele terminou tudo, tá, gente? Ó, finalizei, só ficou a colherinha aqui, ó, tá? Ele terminou, comparia de novo sim, mas agora eu tô comprando um que ele já vem com ácido hialurônico, eles são sachês e eu paguei bem mais caro, mas eu tô gostando mais, tá, gente? Quando terminar, eu venho falar sobre e eu venho falar o que eu achei do produto, tá? Ele não tem açúcar, ele não tem lactose nem glúten, tá? Muito boa essa marca Stain, viu, gente? Gostei bastante. Mas eu quis um com ácido hialurônico, tá? Terminou esse avon, água micelar, os lencinhos, né, tá sujinho de base, que é o que eu uso na minha bancada lá, quando eu vou me maquiar, eu gosto muito de limpar as mãos, limpar tudo, né? Então, acabou. Acabou também esse tônico aqui de cravo da linha Gota Dourada, sempre tem, eu gosto muito, gente. Eu já coloquei outro no lugar, tá? Eu coloco antes de lavar a cabeça, tá bom? Deixo uma meia hora, 40 minutos, depois eu lavo o cabelo, tá? Terminou mais um hidratante, gente. Eu tô eliminando esses hidratantes grandes, assim. Esse aqui é da Buriti, eu gosto muito demais, gente. Esse é de 400ml, também grande, né, gente? Então, eu tô terminando. Quando eu vejo que tá quase na validade, o que eu faço? Eu coloco no box e eu uso pra depilar, fazer depilação com lâmina. Eu uso pra usar, eu fecho, quando eu termino de tomar banho, eu passo no corpo e já não enxago, tá? É normal, tá? Eu uso assim, tô usando assim e tô gostando bastante do resultado que tá dando na pele, tá? Então, eu tô terminando, tô secando esses frascos grandes. Se Deus quiser, eu vou conseguir secar esses frascos e eu vou comprar só de 200ml, tá, gente? Eu não compro mais grandão, assim, não, tá? E pra mim, sozinho, pra usar, gente, é igual máscara de capilar, né? Esses potes grandes, pra mim, duram aí horrores. Fica aí direto. Terminou minha vitamina E, né? Ó, E, da Xé. Gosto muito de tomar ela junto com óleo de prímula, que também está acabando, né, gente? Também tá no finalzinho. E já comprei outra, tá, gente? Eu acho que vai estar no vídeo de comprinha, se não me engano, pode ser. Mas já comprei outra vitamina, igualzinha, tá? Já tá lá, já repus o outro lugar, tá? Terminou essa maravilha aqui, que não sei se caiu por aqui, mas aí eu vou ver. Terminou o meu Cogate Sensitive Pro Alívio. Muito boa essa pasta também. Compro de novo, sim. Terminou mais um aqui, que é quarto de bebê, ó. Que esse aqui é o Alvo, marca Alvo, quarto de bebê. Eu uso pra tudo, gente. Eu acho que tem um cheirinho realmente de quarto de bebê, tá, gente? Maravilhoso, maravilhoso. E eu uso como aromatizador, eu uso como pra limpar a bancada, pra passar no chão. Uso pra tudo, tá, meus amores? Maravilhoso. Deixa eu ver aqui, que já deve ter caído alguma coisa aqui. E esse aqui, que é o Ilia, que eu acabei comprando, virou frasco, tá, gente? Ó, é duas amostras aqui do Ilia Plena. Plena, né? Que fala? É, Ilia Plena. Ó, tá aqui a amostra. E ele já virou frasco, tá, gente? Eu gostei tanto. E na minha pele projetou bastante, que da última vez que eu passei, eu tava na sala. Aí meu filho que falou, nossa, que cheiro bom, perfume. Então, tava projetando, assim, exalando bastante, tá? Então, com certeza, já virou frasco. E agora saiu mais um aí, que eu já tô apaixonada também. Que eu já tô com a amostra dele, tô testando, tá, gente? Então, virou frasco, com certeza, tá? Então, meus amores, acabaram. Ficou tudo, deixa eu ver se ficou mais alguma coisa, mas eu acho que não. Eu espero que vocês tenham gostado dos acabados. Desculpa por eu ter que ter dividido, né, gente? Parte 1, parte 2, porque realmente foram muitos produtos. Meus acabados estão realmente sendo em quantidade maior, tá? Mas vamos lá, né? Sinal que estou usando, sinal que está indo embora, que a gente vai ter uma noção, né, dos produtos pra ir. Não é só comprar, né, gente? Temos que usar os produtos que a gente compra, né? Até o final. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem aí. E a gente vai se falando, sim, se Deus quiser. Tchau, tem mais vídeos aí chegando. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.